Descrição do Curso Est Duco A CIDADE NO BRASIL 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 A pension A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estão um espaço que você conhece? Estão todos os normally themLessros. Então, você tem que acessar o seu lugar. Obrigada! Então, vamos lá! Eu não estou comemorando o meu deus. Eu não entendi. Sim, é claro que você está indo para onde? Mas na hora do que você estaria? Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Eu já vi o convidado. Por favor. É incrível! Como você disse, Kirito. Eu acho que você não sabe. Eu acho que você não sabe. Sim. Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que... O que é isso, Kirito? Ok, deixe-me o chão. Então, deixe-me. ... 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 Que sorte! Algo é a cabeça da principal de! Aka? A gente tem um look... Mas por isso que tem um quadro de caucho que esteja colocada em um caucho... Ah, tenho querido, eu. Né, né? O que que quiser, Kirito? Ah... Uh... Você vai fugir da janela? Ah, sim! O que é isso? O que é isso? Não, não é? Não... 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 Não, não... Não, não... Não... Ei! Quem está noito! Sim, sim, sim. Não há nada. É isso mesmo, Kirito. Tô com essa coisa. ... 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 Então, eu tive que pegar a fuga de descoberta. O que é isso? 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 Não é um vestido! O que é isso? O que é isso? É isso, eu tenho que pegar essa fuga de descoberta. É isso aí. Então... Você vai pegar isso e pegar o seu exigente? O que é isso? Eu tenho que pegar o seu exigente. Eu tenho que pegar o seu exigente. Sim! Bem, isso... O que é? Num, o que é isso? O que é isso... É isso? É isso? Não, eu já dei para o seu exigente. Hoje eu vou pegar a fuga de um exigente. Não é isso que é isso. Não é um exigente, eu ainda... Nem cada vez que ele teve que parar. E aí... A gente não pode fazer nada, mas não é isso. Mas... Não, Kirito, não é? Não, não é? Vamos lá? Vamos lá? Olha... Há uma palestra em uma palestra. E aí... Não é? Não, não é? Não é... eu não acho que se fosse cantar com o meu? É um momento em termos de formação. E é um momento que você tentaria um pésar. Oh! Agora o que você escolheu? É isso que você escolheu, mentira! Você não faz isso. É que você não faz isso. Então, o que é isso? Como você acha? Não, não. Quanto a expectativa... Como você acha? ... 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 ...Taxi? Não é... Ué? ...M... ...Mas... 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 Ah... ...Mas... 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 ...Ms... Agora, não é uma questão de questões, não é uma questão de vestes de hoje, e você não vai jogar em algum lugar? É verdade, é verdade! É verdade! A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau, tchau. O que você acha? Você quer algo para você? Hum? Você tem que ver aquele cara em algum lugar? Acho que... Ah! Você, não é aquele Víter? Por que? Por que você está aqui? 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 No dia de dia 1, no dia de dia. Ei! Víter! Você sabe alguma coisa? Eu queimamente não sei o que eu conheço Eu tenho que dizer É isso mesmo Isso é isso Eu sou um bíter Talvez eu conheço Eu sei que você sabe Você é o que eu disse Eu estou falando Eu não sei Eu não sei Eu estou fazendo Ei, quem é isso? O que é que é que ele está? E aí E aí E aí E aí E aí Ah E aí E aí E aí E aí E aí Pai! Pai! Aqui vai se tornar um pouco mais forte! A gente vai fugir! 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.